E aí manos e manos, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou trazer pra vocês mais uns looks estilosos para sua personagem feminina do GTA Online Mas antes de começar, se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal E bora lá! Bom, aqui na loja de roupas você vai em camisas esportivas e vai em camisas de futebol americano branca Essa sim é a mais bonita, né? Que tem então Aí vocês vão em calças e vão colocar assim mesmo, porque é pra aparecer menos na roupa de baixo E o tênis de pano com polainas branco, achei mais estiloso E é isso Agora vocês vão em gorros e gorro preto pra ficar melhor o look, né? Porque senão fica muito simples E é basicamente isso, vocês podem escolher colocar o paraquedas ou não Mas eu acho que esse look fica melhor com E nesse look estiloso vocês vão em bustiers Bustiers de renda vermelha Vocês vão em calças e vão em calça esportiva de grife Manor bainha vermelha Com as letras eu acho que ficou melhor E vocês vão em sapatos, chinelo, chinelo branco pra combinar com as letras E luvas é opcional também, mas eu gosto de deixar pra ficar mais estiloso E aí vocês vão nas máscaras e bikinis preta Que é a de esqui no caso E os óculos, né? Atirador carmesim Para completar o look Esse look vocês vão nas calças Vocês vão botar calcinha de renda preta Esse look foi totalmente aleatório Vocês vão em bota de salto alto Coturno luxo preto Pra combinar, né? E vocês vão em chapéus E capacete balístico preto Aí então vocês vão nas máscaras E colocam a máscara de esqui de caveira E a luva opcional E agora vocês vão ter que ir no cassino Chegando aqui no cassino Vocês vêm aqui na loja de roupa E vão nas camisetas Procurem por moletons E ele é LS19 cinza É esse aqui E agora vocês vão nas camisetas